Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo! E dessa vez eu trago aqui pra vocês mais um vídeo de Planet Coaster e hoje é o grande dia, pessoal, o grande dia de fazer novas coisas e principalmente criar uma praça de alimentação, que é o nosso primeiro objetivo, tá? Ó, eu fiz esse pedacinho aqui, ele tem cinco blocos de distância, né? Cinco caminhos de distância de cada um aqui e eu acho que vai ser suficiente pra fazer essa praça que eu tô imaginando, tá? E a gente tá com muito dinheiro, galera, muito dinheiro, tá? Então eu pretendo fazer uma coisa, que seria fazer pesquisas, tá? Na área de alimentação, aqui eu coloquei coisa da loja, mas não tem problema Marca da loja, vai, vamos fazer pesquisa Hum, o que seria? Tema? Natalino, legal, 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 vamos fazer, ok? Ah, e vamos acelerar essa pesquisa no caso aqui, principalmente do cenário natalino Vou colocar aqui, ó, 1.500 por mês 1.500, boa Vai ser bem rápido pra terminar Sobre as contas, galera, vamos pagar alguns empréstimos? Não, eu vou deixar pagando, porque senão vai faltar dinheiro pra eu colocar as lojinhas aqui E isso não vai ser legal, beleza? Então vamos lá, quiosques, galera A gente precisa de coisas bonitas, tá? Por isso que eu não vou usar o personalizar, porque senão vai vir um negócio muito bruto E aqui eu fiz já com o intuito de fazer essa coisa diferente Fazer um negócio assim com uma pegada mais insana What? Que que é isso, velho? Pera aí, que que é isso, galera? Barraca de comida dupla pirata Mas aonde que compra aqui, velho? Food? Tá, eu gostei, eu achei legal Banheiros Planet Mas eu não sei nem por onde que entra, velho, é isso que é o tenso Ou esse banheiro aqui, tá chique, galera Tá, mas calma aí Banheiros piratas Eu quero coisa de comer primeiro Tem essa daqui Pirata naufragada Onde que entra aqui, velho? Ficção científica Calma, amiguinho Você é o mais simples que tem Loja de hambúrguer 900 Da Fortaleza Pirata Porto dos Piratas Vamos ver, esse aqui é mais barato, né? Porto dos Piratas Interessante E esse aqui, Fortaleza dos Piratas O ruim é que... Ah, agora eu comecei a achar onde que é a entrada das paradas aqui, galera Boa Esse aqui é muito legal, velho Esse é muito legal Tem que ser tipo aqui, assim, ó Vai tomar a quadra inteira, mas... Fazer o quê? Eu vou fazer um negócio bem grande, galera Deixa eu ver só Como que vai ficar a distância aqui Pode ser, galera Eu aprovo essa construção Eu achei que vai ficar legal Vamos fazer assim Eu quero fazer bem retinho Ai, caraca Calma aí Isso, vamos alinhar aqui a parada, velho Não tá reto isso aqui Aê, também não tá reto Cara, melhor do que isso Só dois distos, como dizem, né? Vamos abrir isso aqui já Chef bicho Bicho? Bicho, what the fuck Colocar aqui Tá Tá ótimo Abrir Tá, velho Use o mesmo preço Ok, beleza Isso daí Que mais? Beef? Loja do chef beef Tem umas coisas que são Insanamente grandes, né, pessoal Então A gente tem que tomar esse cuidado Deixa eu ver isso daqui Não fica legal O negócio virado Depois de costas Pra outra coisa, né? Então Quem sabe aqui, ó Várias opções, galera Aqui a gente tem que ter Várias opções É óbvio E atrás? Será que cabe atrás? Que um de costas Pro outro Fica interessante, né, pessoal? Chef beef aqui Gostei Essa posição eu gostei Só que tem que ajeitar Bonitinho isso aqui, velho Eu acho que isso aqui Vai chamar muita atenção Da galera Se bem que o outro É chef beef também, velho Deixa eu ver Não, o outro é Fortaleza pirata Não tem nada a ver Beleza É só pra ter certeza Que não vou fazer cagada aqui, né, gente? Ok, colocado Nossa, um foi em cima do outro Será que dá pra gente Posicionar de novo? Acho que dá, né? Aí Só pra não ficar tão Em cima assim Vamos abrir então Chef beef, galera E esse negócio De usar os mesmos preços Eu acho que veio De atualizações, galera Não tenho dúvidas Disso Beleza Então Aqui tá ficando legal Agora a gente precisa De lojas De bebida Tá? Duas lojinhas de bebida Serão suficientes Essa barraquinha Eu acho ela Completamente estilosa E dentro dos propósitos Que eu quero Que é Coisa pequena Então lojas de bebida Talvez caibam duas em cada Eu vou tentar fazer caber Então tem uma aqui Tá, eu acho que lojas de bebida Pode fazer assim, ó Será que não? Também não vai Não vai fazer muito sentido, né Pessoal Tá, coloca aqui Aê Assim Boa 390 Tem mais Essa aqui é maiorzinha, né Essa já vai Nas costas dela Ok Essa aqui vem pra cá Nossa, essa tem duas entradas Que top Vai ser bem bonito Galera, tem uns brinquedos Quebrando aí Eu tenho que prestar atenção Nisso, véi Comer Shake 40 Ok Mesmo preço Sempre Isso daqui Vão abrir também 38 Ah, é a mesma loja, véi Fala sério Bom, deixa eu consertar aqui, véi Conserta aí Pede a inspeção Da parada Remodelação também Vai Os dois insantes Quebraram, véi Olha o prejuízo Que eu tô tendo Real rig Pô, véi Aí não, hein Aí não, hein Veio tudo numa vez só Galera, beleza Praça de alimentação Ela ainda tá pequena Pro que eu queria, ó Mas tá vindo gente Yo Beleza, velho E aqui é uma área Que tá completamente vazia, né Não tem ninguém aqui Bom, antes de mais nada Eu tenho que também Comprar lixos para o parque Porque vocês sabem Que isso, velho Dá uma diferença enorme A galera vai começar a jogar coisa no chão Aí Vai dar um maior rolo, véi Cenas Vamos colocar uma cena aqui, ó Nossa, véi Que coisa bizarra isso What the fuck, mano Fundos insuficientes Claro, dois mil Acampamento de viajantes Legal isso aqui Deixa eu ver como que é isso aqui, véi Vamos virar pra cá, ó Isso, pessoal Venham pra cá É disso que eu tô falando, galera O lucro vai começar a vir agora Esse bichão nojento aí Não tá combinando muito com a parada, né, véi Bom, eu preciso achar outra coisa Que seria o banheiro, galera O banheiro não Os lixos Lixeiras Seria cenário Hum, natureza Outros cenários Eu não sei nem onde que eu acho, véi Estátuas Tudo Não, não é aqui, não Deixa eu ver se eu acho Lixeira Lixe, não Coloca em tudo Personalizar Não Acho que tem aqui, véi Lixeira Boa Para, 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 para Eu tenho que colocar muita lixeira aqui Qual que eu tava usando? Acho que era essa de parque mesmo, né Ok, coloca aqui, ó Nossa, eu acho que bugou ali de uma forma estranha Coloca uma aqui Fundos insuficientes Boa Consegui comprar por 5 Esses prejuízos que eu tomo É tanto da De algumas lojas que eu compro e que dão prejuízo Mas principalmente das lojas que Dos brinquedos que vão quebrando e Vão me dando prejuízo aí ao longo da caminhada, né Olha aí, ó Não tem 8 dólares para colocar isso aqui Você tá de brincadeira comigo, né, amigão? Menos 40 Como que pode, véi? Eu tava lá no auge De repente cai tudo, véi É insana a parada Bom, pelo menos eu acho que algumas coisas aí Deixa eu ver Pesquisas Ah, faxineiro Me poupe, véi Como que faz pra xingar esse cara, véi? Todo mundo tá se demitindo aí, mano Para Vamos ver o que a galera tá falando, ó Olha, ficaria aqui pra sempre Elogios, galera Elogios Preciso de movimentação nessa área do parque, véi Tá tudo fechado ali Galera Acordem pra vida Vamos andar mais nesse parque Ih, caramba Ninguém tá vindo pra cá Vai começar a me dar prejuízo Todas essas coisas aqui Deixa eu ver Esse parque é ótimo Tem bastante espaço para caminhar aqui Ok Brinquedo consertado Beleza Vamos lá, gente Eu quero terminar essa pracinha hoje Porque daí eu posso fazer outras coisas no próximo vídeo E a minha ideia era fazer um brinquedo Mas eu construí o trilho Isso é bem legal Nossa, por que eu coloquei esse pra fora, véi? Vamos que move ele aqui Coloca aqui, ó Boa Aqui eu vou colocar mais um Um é aqui Lixeira Colocar uma aqui Uma aqui E uma aqui Agora eu acho que não precisa mais, né? Nessa área, pelo menos Beleza E aí, pessoal Como que vocês estão? Estão curtindo o passeio? Como é que é? Iluminação Qual o poste que eu tava usando, véi? Mano, como que tá vazio? Como que tá vazio, galera? Luzes Ah, tá É luzes Eu acho que é esse poste que eu tava usando De 5 Deixa eu ver Iluminação é muito importante, né, véi? Pra deixar tudo bonitinho aqui Tal coisa É esse poste mesmo, véi É um poste meio feião que eu uso, mas É o que tem pra hoje Ok Coloca um aqui Dei um aqui Beleza Agora vira ele pra lá Mais um brinquedo quebrando Eita, nós Um aqui Show Um aqui É, galera Essa área ficou boa Diria que ficou boa Colocar aqui pra não ficar na frente Dos restaurantes, né? Mais um aqui já era, galera Mais um aqui E outro aqui Acabou, véi Nossa, como é chato Colocar poste, mano Aê Agora não faz nem sentido Pessoal Não virem pra cá Vocês têm que virem pra cá Seus insanos Luz de festa colorida Mas pra onde que essa luz vai brilhar? Pô, galera Vem pra cá, gente Tem que fazer alguma coisa Algum arco aqui Que chame a atenção deles Deixa eu ver Arcadas Não, esse aqui tá ridículo, né? Deixa eu ver Arco abstrato Também não, véi Placas e anúncios Hum, interessante Uou, isso é legal Isso eu achei legal Não tem outro não? O que que é isso? Carne de hambúrguer Básica Ok Tipo, é isso, véi What the fuck Não, esse aqui tá muito feio, galera Na moralzinha Vamos tirar isso aí Ahn Entreiro de chão Hot dog squad Mas não tem hot dog squad, galera Placa do chef beef E Já chamou atenção um pouquinho, ó Um pão aqui, galera Será que faz sentido aqui Colocar aqui? Poderia colocar aqui, ó Não Aí sim Crack, hein Crack, hein Esse bicho aqui Ó, coloca a placa aqui Pra eles verem Bom, é isso É isso Eu só tenho que fazer o banheiro agora Pra deixar tudo bem bonitinho mesmo Banheiro, galera Banheiro Vamos usar aqui Ah Lógico Tem as lojas de souvenir Opa Projeto de pesquisa, galera Boa Não, não quero ver brinquedo, não Quero ver projetos de pesquisa Que foram terminados Tem uma nova loja, tá Que se chama Ticnic Tic, tic Gulp Ok Gulp E cenário temático natalino O que será isso? Ah, ok Beleza Vamos ver essas novas lojas aí Já que a gente já conseguiu elas Ahn Projeto Vamos ver Nossa Que legal, galera Era coisa natalina mesmo Vou virar isso pra cá Já Esse tá bem bonitinho, galera Nossa 600 pila Que caro, né Bom É ice cream Sorvete Boa Boa, boa, boa Sorvetinho Deixa eu ver isso aqui Barraca de comida natalina Show de bola Tá A entrada é aqui Vamos fazer alguma coisa aqui Assim, ó Isso Fica bem grande aí Área de alimentação Tá ficando legal, né Gente Não tem nem o que falar Chef beef também Vamos colocar aqui É Pesquisa Pesquisa agora não, né Gente O que mais que a gente conseguiu Com essas paradas Hum Acho que mais de comida Não Lojas de bebida A gente conseguiu Essas daqui Bebidas natalinas Só que é bem caro, né Mil Mil dólares Não vale a pena, não Tem o Hats Aqui Que é 512 Esse dá pra pagar A gente vai colocar Duas lojas aqui Uma que vai ser Aqui Uma que vai ser Aqui Certo E mais um banheiro Galera Primeiros socorros Eu acho Na minha opinião Que não precisa Banheiro natalino Mil dólares Meio caro, né Meio caro De palhaço É o mais barato Mas é feio pra caramba Também Palhaço bozo Esse aqui de 600 Tá legal Só falta eu ter os 600 Pra eu pagar isso Bom, mas a hora que tiver Eu vou colocar aqui Tá ok, galera Tá aí o banheirinho Bloco de banheiros 21 Vamos colocar aqui O mesmo preço Em todos Aqui também, ó Reds fantastic O mesmo preço Em todos Abre a loja Aqui tá aberto já Eu imagino que sim Sim E vamos ver, galera Como que vai Se suceder a movimentação Pra cá Eu tô começando a aumentar Tá começando a aumentar Galera Eu tô gostando de ver Mais movimentação Principalmente aqui Nessa região do parque Mas não adianta, velho A concentração Tá ali no começo Tá todo mundo louco E ninguém sai dali Por nada Que viagem, mano Esse pessoal aí é meio besta, né Ninguém faz fila aqui Porque será que tá muito caro, velho Deixa eu ver Tempo desativado Não, vamos ver o que que tão falando, velho A fila foi rápida A fila foi rápida A fila foi rápida O que que tão falando disso? Nada Ninguém tá comendo aqui Eu tenho medo de abrir muitas lojas assim Igual eu fiz essa pracinha de alimentação Porque isso pode me dar um prejuízo absurdo, galera E pode E às vezes dá mesmo Que ninguém Tipo, ninguém vem pra cá Eu tenho todo o custo disso daqui E mais ainda o custo dos funcionários aí Que não tá tendo retorno Então São coisas que a gente tem que pensar bem E eu fiz isso pensando Que A galera tá amontoada aqui Por conta da alimentação, velho Não vejo outra alternativa A não ser isso, né, velho Bom Solicita inspeção Diz aí que quebrou Vamos ver as notificações The Madness quebrou Ah, não acredito, velho Esse The Madness é uma coisa, velho Indie Blue também Complicado, galera Novo projeto de pesquisa disponível Não vou fazer pesquisa agora, pessoal Talvez a gente encare aí mais uma Mais uma época de Como que eu posso dizer? Mais uma época tensa, né Onde a gente vai perder muito dinheiro Vamos ver Qual que é o botão? É o O que é perto? É o O Vou dar uma acelerada no tempo, galera E vamos avaliar Como que... Ó, movimentação insana por aqui, hein Gostei Ô, louco Agora sim, hein, velho Só que o pessoal tá indo até ali Tá voltando, velho Ah, tá indo todo mundo aqui no Hetz, velho Nossa, essa loja aqui faz muita fila Banheiro As outras lojas aqui estão Basicamente paradas, velho A avaliação do parque subiu Mais 120, legal E a gente aumentou um lucro aí Bacana Ok O lucro subiu, galera Novamente a gente volta a ganhar E agora a ideia é fazer Com certeza, né Os carinhas do parque irem mais pra frente, velho Só isso, beleza? Bom, galera Mas então é isso Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se vocês curtiram Não esquece aí De deixar um like E um favorito Isso é muito importante Pra nossa sériezinha aqui E para o canal também, tá? Essa basicamente Foi a nossa praça de alimentação Achei ela muito estilosa E... Mano, tem um cara bêbado aqui Quero um lugar mais bonito Ah, não Que lugar mais bonito Quero um refrigerante Opa Vamos resolver essa... Não, não tem refrigerante Como assim? Isso aqui não é? Não, isso aqui é milkshake, velho Choupando a bebida pirata Tá, velho Eu quero bebida de refrigerante, velho Será que não tem, velho? Tipo, refrigerante? Group Energy Slush Soda Isso daqui é refrigerante E é uma lojinha pequena Que a gente pode colocar do lado da outra Perfeito Vamos abrir então, velho Cadê o brother que tava aí, mano? Já tá aí a sua loja de refri, rapaz Ó Vamos ver Raspadinha Ih, mano Na verdade isso aqui só vem de raspadinha, hein? Eu acho que era aquela parada de soda lá Já sei até onde eu vou abrir então Vou abrir mais uma, velho Tô loucão Porque eu não gosto de ver O maluco Decepcionado Isso aqui fala, velho O que que é? Informação Vende sucos Refrescantes Ok Energéticos Cafeinados Soda Refrigerantes Geladinhos Opa É esse daqui mesmo Que o amigão lá queria, velho Oh Agora sim, hein? Tá aí, brother Ó Uma fila Insana pra você Só pra você, velho Só pra você Group soda Vende tudo aí, velho Beleza, galera Acho que agora ficou bem completinha A nossa praça de alimentação E claro Eu vou Deixar ela mais bonita depois Bom, pessoal Então é isso Eu vou ficando por aqui Se vocês curtiram o vídeo Não esquece do like Um grande abraço Valeu Falou